E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer a solução completa para um problema bem comum no notebook, que é quando você não consegue se conectar a redes Wi-Fi de 5 GHz. Se você está passando por isso, hoje eu quero trazer a solução completa para esse problema. E como você sabe, aqui não tem enrolação, indo direto para o vídeo, a nossa primeira dica que você já precisa saber é se o seu notebook é compatível com as redes Wi-Fi de 5 GHz. Isso porque se a sua placa de rede não for dual band e funcionar com as duas bandas, não tem o que fazer e esse é o motivo dele não encontrar e se conectar nessas redes. Para fazer essa consulta é bem simples, eu vou te mostrar agora no vídeo. Para fazer isso, você vai abrir aqui o menu iniciar, Aqui então você vai digitar por cmd, assim como eu estou mostrando para vocês. Então vai aparecer aqui na melhor correspondência o prompt comando. Clique com o botão direito em cima dele e clique para executá-lo como administrador. Então aqui dentro do prompt comando, você vai digitar esse comando que eu estou deixando agora no vídeo para vocês. Então pausa o vídeo e escreve esse comando aqui, que é o netshwlanshowdrivers. Assim como eu estou mostrando aqui para vocês. Então após isso pressione enter e agora ele vai dar para você aqui todos os dados do seu driver de Wi-Fi. E aqui ele vai mostrar o nome do driver. E por aqui você já consegue saber se o seu notebook funciona com rede 2.4 ou 5 GHz. Isso porque aqui no nome do driver já mostra aqui, ó, Intel Dual Band, tá? Então se aparecer o nome do driver lá, Dual Band, já é um sinal. Mas calma, o mais importante é que em tipos de rádio com suporte. Aqui vem o segredo, essa combinação de números. Eu vou deixar aqui para vocês qual que é os tipos de rede de 2.4 e 5 GHz. Se aparecer aqui para você 802.11 final B ou apenas 802.11 com final G, quer dizer que o seu notebook funciona apenas com as redes de 2.4 GHz. Então ele não funciona com 5 GHz. Agora, se aparecer aqui na lista para você esse 802.11 final N, isso pode indicar que o seu notebook funciona nas frequências de 2.4 e 5 GHz. Se aparecer aqui o 802.11 com final A, significa que ele funciona apenas nas redes de 5 GHz. Por fim, quando você for fazer essa consulta, aparecer aqui o 802.11 com final AC, significa que o seu notebook funciona nas redes de 2.4 e 5 GHz. E se aparecer todos esses tipos de rádio aqui, significa que o seu notebook funciona com todas as redes, seja 2.4 ou 5 GHz. Agora, certificando que o seu notebook funciona com as redes de 5 GHz. A nossa segunda dica aqui para resolver o problema, é você verificar a preferência de Wi-Fi que está configurada no seu notebook. E para fazer isso é bem simples e pode resolver o problema. Você vai abrir aqui o menu iniciar. Aqui você vai acessar então as configurações. Dentro das configurações do seu Windows, você vai acessar a opção rede e internet. Então, chegando nela, clica em cima. Aqui pessoal, em configurações avançadas de rede, você vai acessar a função aqui, alterar opções de adaptador. Aqui ele vai listar para você todos os seus adaptadores de internet e você vai acessar aqui então o Wi-Fi. Clica com o botão direito em cima do Wi-Fi aqui. E agora você vem até propriedades. Dentro das propriedades, ele vai listar aqui o seu adaptador de internet. Você vai clicar aqui em configurar e aqui você vai acessar essa segunda opção aqui do menu, em avançado. Aqui em propriedade, você vai procurar aqui por preferência de banda. No meu caso está aqui em inglês, em preferred band. Então, procura essa opção aqui. E olha só, aqui em valor, você vai verificar o que é que está configurado. Veja que no meu caso, está aqui a preferência de 2.4 GHz. O que pode estar aqui configurado também é 5 GHz. Então, o que você vai fazer é marcar aqui no preference, para que ele possa listar para você tanto redes de 2.4 GHz quanto de 5 GHz. Então, após isso, clique em OK. Você vai verificar que neste momento a sua rede Wi-Fi será desconectada. Após alguns segundos, ele já vai se conectar automaticamente na sua rede Wi-Fi. Então, você clica lá e verifica se ele já lista aqui para você as redes de 5 GHz. E se você já consegue se conectar a elas. Agora, se o problema continua, a nossa terceira dica, ainda no notebook, é você desativar a rede Wi-Fi e após alguns segundos, ativar novamente. Para fazer isso, abre aqui o menu iniciar, vem até as configurações, volta lá na opção de rede internet. Só que agora você vem até o menu aqui, Wi-Fi. Aqui, pessoal, você vai desativar o Wi-Fi, aguarda alguns segundos e reativa ele novamente. Daí, eu recomendo que você faça o teste e verifique se aparece aqui aquela rede de 5 GHz para você poder se conectar. Agora, se nada disso resolveu o seu problema, a nossa quarta dica é você verificar nas configurações do seu roteador. Então, lá nós recomendamos que você, por exemplo, verifique se a rede de 5 GHz do seu Wi-Fi está ativada, se essa rede, por exemplo, não está oculta e até mesmo alterar o canal do Wi-Fi. E eu vou te mostrar tudo isso a partir de agora. Então, agora eu estou no Windows 11, mas o procedimento é o mesmo, tá? Para você fazer isso, você vai abrir o CMD novamente. Então, eu vou aqui clicar para pesquisar. Digitar CMD, vai carregar aqui o Pronto de Comando, clica com o botão direito e execute como administrador. Dentro, então, do CMD, você vai digitar o comando IP config, assim como eu estou mostrando para vocês, ó. Após isso, pressione Enter. Depois, ele já vai mostrar aqui a configuração de IP do Windows. E o mais importante é você verificar aqui o Gateway padrão. Então, aqui ele vai mostrar para você o endereço IP do seu roteador. Você vai copiar esse endereço aqui. Agora, você vai abrir o navegador de sua preferência. No meu caso, eu vou abrir aqui o Chrome. E vai colocar esse endereço aqui. Após pressionar Enter, você vai cair na interface do seu roteador. E agora, você vai precisar, então, saber o usuário e a senha do seu roteador. Essa informação você encontra, geralmente, na parte de baixo dele. Então, você vai lá e você vai encontrar o usuário e a senha. Coloque ela aqui e clique em entrar. Depois disso, em cada roteador, você vai ter um passo a passo diferente. Aqui, no caso, eu venho até Configurações. E aí, ele já mostra aqui a rede de 2.4 e a de 5 GHz. Clique sobre a de 5. Aqui, você verifica se não tem uma opção para você deixar a rede desabilitada ou habilitada. Se ela estiver desabilitada, você vai habilitar. Outra coisa que você pode também configurar aqui é o anúncio de SSID. Então, se ela estiver desabilitada, você vai habilitar aqui e ela vai aparecer depois para nós. Agora, o que eu recomendo você fazer é clicar aqui em Avançado. E aqui em Canal, você vai verificar se não está habilitado aqui o canal automático. Se tiver, você vai clicar e vai selecionar um outro canal de sua preferência. Existem aplicativos para celular que fazem a varredura e identificam qual é o melhor canal para a sua região. Você pode testar ou você pode simplesmente colocar um outro canal e fazer um teste para ver se aparece a rede lá 5G. Se tivesse aqui já um canal selecionado, você poderia simplesmente alterar o canal. E depois de tudo isso, é só clicar aqui em Salvar. Após isso, aguarde alguns segundos e faça o teste para ver se a rede já aparece lá no seu notebook. Como é possível ver aí, no meu caso ela já aparece e o problema é resolvido. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado e que tenha resolvido o seu problema. Conta aqui embaixo nos comentários qual das dicas resolveu o problema no seu caso. E se você tiver uma dica extra, que eu não passei aqui, mas que também resolveu, você pode deixar aqui nos comentários para poder deixar esse vídeo ainda mais completo e ajudar mais pessoas. Se você gostou, deixa o gostei, compartilha com os amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Ah, estou recomendando outros dois vídeos bem interessantes aqui na tela. É só clicar e conferir do outro e você se inscreve. Valeu, até a próxima, muito obrigado, tchau, tchau.